Alô galera do Youtube, Facebook, Whatsapp, um beijo pra vocês aí. Hoje eu estou estreando uma nova série de vídeos que eu vou chamar de Atendendo a Pedidos, hein? Vou fazer algumas pesquisas aí com vocês aí no Facebook, nas redes sociais, pra ver quais as músicas que vocês querem que eu cante e eu vou gravar essa música pra vocês, né? E pra inaugurar, eu vou cantar essa música aqui oferecendo a minha amiga Stefania. É... Você Mudou, Cristiano Araújo. Te falei, mas você não me ouviu, quis viver da ilusão. O vazio que você deixou em mim, maltratou o meu coração. Não ligou pra minha solidão, tinha que acabar assim. Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim. Não importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça. Sem destino para longe, sei que vou, irei em busca de um novo amor. E quando despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. De você só vou lembrar-me, quando tudo começou. Você é a mulher que eu sempre sonhei, me enganei. Pois, meu bem, você mudou. Pois, meu bem, você mudou. Acho que você não entendeu que quando amor se acaba, na verdade nunca se amou. Siga o seu caminho que eu vou, em busca do meu. Acho que você não entendeu que se acabou, o meu amor não terá mais uma vez. Por favor, não tente me achar, você não gostaria do que vai encontrar. Então verás que sou feliz com esse amor, como jamais serei com você. Acho que você não entendeu que quando amor se acaba, na verdade nunca se amou. Siga o seu caminho que eu vou, em busca do meu. Acho que você não entendeu que se acabou, o meu amor não terá mais uma vez. Por favor, não tente me achar, você não gostaria do que vai encontrar. Então verás que sou feliz com esse amor, como jamais serei com você. Com você. É isso aí, esse foi o primeiro de vários, se Deus quiser aí, né? Um grande abraço a todos aí, espero que vocês gostem dessa nova playlist que vai estar disponível aí no YouTube também, pra vocês, né? Grande abraço, inscrevam-se no meu canal lá, né? Diogo Mourão Oficial, valeu? Beijo!